Música Senhoras e senhores, boa noite. Agradecemos a presença de todos a sessão especial de encerramento da Câmara da Melhoridade, que foi instituída pelo Decreto Legislativo nº 343, de 2013, de autoria da vereadora Rosa Gaspar. Nesta sessão especial, os vereadores da Melhoridade vão discutir assuntos de seu interesse e apresentar suas reivindicações e propostas. Lembramos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, nos canais 61.4, UHF Digital, 12 e 17 da NET, e também pela internet no site www.jacarei.sp.leg.br. E será reprisada na próxima sexta-feira, às 9 horas, e no sábado, às 20 horas. Agradecemos também a presença dos vereadores Edgar Sazak e Rose Gaspar. Com a palavra, o presidente da Câmara da Melhoridade, senhora Dilson Domiciano de Jesus, que conduzirá os trabalhos desta noite. Senhores vereadores, telespectadores da TV Câmara, internautas, públicos presentes, membros da mesa, vereadores da melhoridade. Boa noite. Convido a todos para entoarmos o Hino Nacional Brasileiro. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A NUFICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL elevada próximo à associação dos aposentados. Retorno do baile da terceira idade para o Educamai Centro, antigo Trianon. Criação de um setor de triagem que acompanhe o trâmite corretamente na distribuição do equipamento de próstese ou hortese. Revisão do procedimento de distribuição de remédio de alta complexidade. Alteração no decreto legislativo que cria a Câmara da melhor idade para que o projeto tenha a duração de um ano. Possibilitar que as receitas dos médicos particulares sejam aceitas atendidas pela rede. Garantir o fornecimento de medicamento de uso contínuo na rede. Muitas vezes o medicamento não é encontrado. Revitalização do trecho compreendido entre a ponte Nossa Senhora da Conceição e a igreja Nossa Senhora Aparecida, Jardim Liberdade, especialmente as margens do Rio Paraíba e na calçada, pois a irregularidade do terreno daquele trecho pode ocasionar quedas ao idosos que trafegam naquele local. Aumento nas verbas direcionadas aos asilos para melhor atender o idoso asilado. Que o direito à saúde garantido pelo Estatuto do Idoso seja respeitado. Atualmente, um exame de ultrassom tem uma fila de espera de seis meses. Providências urgentes na adequação da calçada em frente ao laboratório Unidade Médica no Largo do Rio Achuelo. Refrarestamento das margens do Rio Paraíba, tornando aquele local mais agradável como opção de passeio e caminhadas. Maior divulgação ao apoio à Casa Viva Vida. Serviço manutenção constante nas calçadas para atender os usuários da cadeiras de roda. Possibilitar que as receitas de médico particulares sejam aceitas atendidas pela rede. Incluir no calendário oficial do município atividades destinadas ao idoso no mês de de outubro, através de fóruns, palestras e atividades em comemoração, ao mês em que se comemora o Dia Internacional do Idoso. Término das obras na quadra do Centro de Convivência Viva Vida. Cobertura dos pontos de ônibus, especialmente os do Jardim Emília. Construção de academia ao ar livre no Jardim de Dinha. Instalação de uma faixa elevada de travessia de pedestres na rua Padre Eugênio, no Jardim de Dinha. Melhor aproveitamento do espaço Educa Mais São João, especialmente na prática de hidroginásticas, pois em dias de chuva as aulas são suspensas. Neste momento, a Câmara da Melhor Idade, representada por seu presidente, Adilson Domiciano, fará entrega desta carta, com as reivindicações e propostas da Câmara da Melhor Idade, a vereadora Rose Gaspar, para que faça o encaminhamento ao presidente desta Casa, vereador Arildo Batista. A Câmara da Melhor Idade, representada por seu presidente, Adilson Domiciano, Bom, neste momento, convido os vereadores da Melhor Idade que queiram fazer uso da palavra. O vereador pode fazer uso da palavra sentado aí onde estão, ou usando a tribuna, se preferir. Eu gostaria de pedir para a Fundação Cultural a tendência ao pedido da terceira idade, que levasse o baile para o Trianon, porque o clube do Elvira é o piso, é muito ruim, e a gente precisa de um salão, e a gente está muito jogado. A palavra está franqueada, tem três minutos, porque quem queira fazer uso. Boa noite, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, a Tilson pelo convite, a Rose, por todos. Consegui já. Por todos quem nos deram maior atenção aqui dentro. Agradecer também ao prefeito atual, Embora eu disse pessoalmente a ele que o Jardim Emília nós não tivemos nada em nosso favor, nada mesmo, mas mesmo assim eu agradeço pelo que ele fez para o Jacareí. Que Deus o abençoe. E quero acrescentar também, nesse momento, que não houve oportunidade no dia, é sobre essa reivindicação do ponto da cobertura dos ônibus, especialmente no Jardim Emília. Então, eu quero colocar também que faltou aqui uma coisa muito importante. Hoje, nós, da terceira idade, nós fazemos parte das atividades do posto, é de caminhada, exercício, e a praça está totalmente irregular, com perigo mesmo de, quer dizer, já caíram lá, porque é totalmente irregular a praça. E as árvores muito grandes, que ficam em cima dos aparelhos, então, nós não temos condições, tem vezes que não dá para usar. Já foi pessoas daqui e lá ver que é totalmente sujo, de, assim, coisinhas do passarinho, né? E muita folha, muita árvore em cima, se pudesse, se houver uma poda. Então, eu peço, assim, um carinho especial, que esse ano a gente consiga aquela praça, pelo menos, estar em ordem para a gente poder usar. Obrigada, boa noite a todos. Que Deus o abençoe. Não tem mais ninguém queira fazer. O Pereganha, por favor. O atraso, por causa da chuva, mas o principal que eu queria reivindicar era a respeito do ônibus. Está complicado circular na cidade. Primeiramente, só tem o ônibus que vai para a rodoviária. Quem trabalha fora, não consegue fazer horário. Os velhinhos sofrem no ônibus, viu? Porque não conseguem acertar o dedo lá. e só vive o apertado. Essa época, de primeiro a dez, é a época de pagamento da terceira idade. Nossa, como os velhinhos sofrem. Os ônibus só vivem lotados. É uma confusão tremenda. Se eles pudessem reivindicar isso, a gente agradeceria. Mais alguém? E também para todos que estão presentes, Rosa Gaspar, o nosso vereador também, Sasaki, e todos que estão, e aqueles que estão nos ouvindo pela TV Câmara. Nós estamos, assim, bastante preocupados com os nossos idosos da nossa cidade, aproveitando nosso companheiro falando anteriormente. Ontem mesmo eu fiz um teste. Eu fui para o Parque Santo Antônio, não me coube lá na frente, o meu dedo não foi aprovado. Aí pede o direito, pede o esquerdo, e não funcionou. E as pessoas se irritadas ali na frente, principalmente o Parque Santo Antônio, vai lotado à tarde. E ali não cabem 50 pessoas. E às vezes querem entrar quase 50 pessoas ali. E não podem passar para trás. E eu vi, aí fica o motorista irritado, o cobrador irritado, todo mundo irritado, está sujeito a uma briga ali. Imagina um idoso aí que é meio maluco, entra ali, não está bem, e ele se revolta. Então, é uma situação bem delicada. É o ponto principal da nossa cidade. Nós precisamos disso. Por que para São José dos Campeões Viagem nunca aconteceu isso? E por que aqui dentro de Jacarei acontece isso? Há algo errado aqui dentro. Então, nós pedimos o apoio das nossas autoridades para que resolva essa situação e nós ficaremos gratos. E os nossos idosos ficarão muito felizes com isso. Eu agradeço pela oportunidade e esperamos essa reivindicação em nome daquele que tudo pode. Amém? Bom, eu agradeço o convite do Adilson. Agradeço a Rosa pelo decreto de lei que criou o vereador da melhor idade. O Sazak, que tem acompanhado nós durante esses três anos, são três anos que nós estamos por aqui. e pouca coisa foi feita, gente. A gente, talvez, fica frustrado, porque a turma do bairro pergunta, puta merda, o Rio, você na televisão, nada foi feito, o que foi feito para nós? Então, a gente fica meio chateado, né? A gente espera que alguma coisa aconteça para que a gente possa dar algumas explicações para os nossos munícipes, para os nossos colegas, principalmente do nosso bairro. Tenho essa reivindicação da biometria mesmo, é um caso muito sério. A gente parece tão simples, não podia ter uma carteirinha, porque o jovem passa a carteirinha e vai embora, porque o idoso não pode ter essa carteirinha também, né? Eu acho que não é coisa difícil, eu acho que não é coisa do outro mundo. Nós esperamos que agora, nessa outra administração, que acompanhe esses projetos nossos, o Sazak está ali, que ele tem acompanhado nós nos três anos, e que possa levar esse conhecimento do futuro prefeito, que alguma coisa possa acontecer. Agradeço também o atual prefeito, né? Pelo trabalho que fez durante esses oito anos, né? Jacareí melhorou um pouco, Jacareí teve muita melhora, algo tem a fazer ainda, mas muitas coisas foram feitas. Eu cheguei aqui em 83, eu conheço bem Jacareí antes, de 2000 e depois de 2000 para cá, a mudança que teve para Jacareí. E agradeço também o futuro prefeito que está vindo aí, que possa dar continuidade, fazer um bom governo, que Jacareí merece, todos nós merecem. Meu muito obrigado a todos. Bom, eu quero agradecer aos senhores, a galeria que estão prestigiando a nossa sessão. aqui, a minha esposa, a minha irmã, a minha princesa, que acompanha a gente, como o senhor pode notar, a terceira sessão, e ela está presente aqui conosco, ela é isso. Os senhores telespectadores da TV Câmara... para verificar a possibilidade de criação de academia na ar livre, no Parque Califórnia, e também no posto do SIM, a gente está tendo um exame de sangue valendo por um ano, e a receita médica da gente vale por seis meses. Eu queria ver se tinha a possibilidade de as duas valerem por um ano, porque, se acontece, quando vem essa receita, a gente tem que correr atrás de médicos para poder renovar essa receita, para poder marcar, para poder pegar o remédio controlado, que está sendo difícil. Só isso. Continuando, os nossos agradecimentos aqui, a Rose Gaspar. Rose. Embora a gente não tenha conseguido tudo aquilo que nós pleiteamos, mas nós sabemos que o dia que nós conseguirmos realizar todos os nossos sonhos, eu acho que a gente vai deixar de sonhar. Então, a gente tem que continuar sendo persistentes. E deu para notar aqui que os idosos têm muito para contribuir. Os senhores puderam ouvir a fala de cada um, as reclamações, os agradecimentos. Então, os idosos contribuem e contribuirão muito para com o governo da nossa cidade. Basta que se abra espaço. E que os idosos também queiram ocupar esse espaço. E a nossa insistência é para que os idosos se mobilizem e participem dos movimentos organizados. Participem das sessões de câmara. Participem dos fóruns do Conselho Municipal do Idoso. Fiquem atentos aos órgãos de imprensa que divulgarão as datas dos fóruns e das reuniões. As reuniões, elas acontecem toda primeira terça-feira de cada mês, às 9 horas, lá no Lamartine, na antiga escola profissional. Edgar Sazak também tem sido um assistido presente aqui nessa casa, nos nossos trabalhos. E nós vamos continuar precisando da ajuda de vocês. A Rosa Gaspar, no próximo ano, não vai estar conosco representando como vereadora a classe de idosos, mas, com certeza, ela estará atenta àquilo que nós recorremos aos governos e poderá até ajudar contribuindo com o conhecimento que ela adquiriu nesse espaço. O Edgar vai ser, a partir do 1º de outubro, o vice-prefeito da nossa cidade. Já demonstrou que tem parceria conosco e que irá estar atento também aos nossos trabalhos. Nós vamos continuar, não digo cobrando, Edgar, mas nós vamos continuar atentos para que você possa nos representar como vice-prefeito, mas porque tem um acesso maior ao prefeito eleito. E quero, sim, agradecer, como disse o vereador Davi, agradecer as realizações do atual governo, porque nós sabemos, nós não podemos ser hipócritas nem dizer que o governo não fez nada. Eu tenho 70 anos de jacarei. eu sou nascido e criado em jacarei, eu acompanhei a evolução dessa cidade, principalmente nos últimos anos. Nós tivemos períodos críticos, nós tivemos melhorias, sim. Claro que falta muita coisa. Nós tivemos recentemente, essa Câmara de Vereadores da Terceira Idade, nós tivemos a reunião com o prefeito e ele foi bem franco em dizer para o grupo que lá esteve que tem dificuldade, que o governo municipal tem dificuldades nas realizações. Eu entendi como os parceiros do governo municipal, porque o município governa a cidade, mas ele depende do Estado, e o Estado depende do governo federal, e sim, são as três esferas responsáveis por nós, mas o gestor do nosso município é o prefeito municipal. Então, com ou sem dificuldade, foi um propósito que ele assumiu de representar. Então, é a ele que nós vamos cobrar. Nós estaremos, sim, ao lado do prefeito, ao lado dos senhores vereadores, mostrando a nossa força. E eu vou repetir o que eu disse na sessão de abertura da Câmara da Melhoridade. Nós somos 14% da população, e numa população de mais de 200 mil munícipes, nós já chegamos a 30 mil idosos. Uma grande parcela desses idosos estão ativos, estão aí reivindicando bailes, participando nos centros de convivência, nos educa mais. Tem uma outra parcela que está acamada, que não tem condições de estar participando. Então, vamos também preocupar com esse pessoal. Vamos somar com aqueles que estão engajados na atenção para a pessoa idosa. E, consequentemente, nós vamos estar melhorando o futuro. porque os idosos são responsáveis por tudo isso que está aqui. E não adianta os políticos dizerem que não vão investir no idoso porque tem a criança, tem o adolescente que tem um futuro pela frente. Mas nós temos um passado que gerou o poder público que aqui está. Se não fossem os idosos, nós não teríamos poder público porque nós somos pais, somos tios, somos parentes, somos amigos dos jovens que administram, que governam a nossa cidade. Então, o poder público tem muito a agradecer, sim, aos idosos. E nós vamos estar atentos e insistindo com a população jovem também, porque todos os jovens serão idosos, só não vão ser idosos aqueles que morrerem antes. Então, todos têm argumento para estar presentes conosco, todos têm o dever de estar preparando o seu futuro. E é em nome do futuro dos nossos jovens, do presente dos nossos idosos, que nós estamos aqui, os 13, batalhando teimosos e persistentes para que coisas boas venham a acontecer e nós temos esperança. Nós acreditamos que os homens vão estar melhorando a partir de agora, que vão estar ouvindo melhor as nossas reivindicações e nós vamos ter ainda um futuro bom para os idosos e também para a juventude, porque eles são os idosos de amanhã. Convido o vereador Edgar Sazak para falar em nome desta casa. senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores da melhor realidade, público presente aqui na galeria, funcionários, boa noite. Eu gostaria de aqui dizer que eu estou aqui representando a Câmara Municipal de Jacareí, represento aqui os três vereadores dessa casa e o que eu sei dizer é o seguinte para vocês, vocês realmente estão fazendo a diferença em nossa cidade. Vocês representam aqui como o Adilson falou anteriormente, vocês estão representando aqui 30 mil pessoas aqui da nossa cidade. Isso é muito importante. Vocês estão sendo a voz dessas pessoas que sofrem no dia a dia. foi falar da biometria. A biometria realmente ela veio para realmente inovar, mas, por outro lado, também veio para atrapalhar vocês no dia a dia de vocês. Então, essa questão da biometria é uma questão que precisa ser revisto. Então, eu, o ano que vem, eu estarei cobrando o seu prefeito nesse sentido. eu sei que é uma reivindicação de vocês, não sei se é possível porque isso mexe com o contrato que existe entre a prefeitura e a JTU. Não sei se é previsto essa questão, mas, logicamente, nós estaremos conversando com as partes envolvidas no sentido de que a gente possa realmente tentar melhorar para vocês esses problemas. Eu vi várias reivindicações aqui, foram passadas aqui para a Rose, depois ele será encaminhado ao vereador, o presidente dessa casa, o Arildo. Eu também gostaria de ter uma cópia, Adilson, dessa reivindicação de vocês, que eu também estarei entregando ao nosso prefeito eleito, que o ano que vem estará como frente nessa cidade. Eu também sei que, futuramente, se der tudo certo, também seria da terceira idade, da melhor idade também, com certeza, não é, Rose? Então, nós temos que valorizar vocês. Vocês, realmente, já fizeram muito para Jacarei. Assim como eu tenho meus pais vivos ainda, eles também fizeram muito para a gente também. Então, hoje, eu dou uma assistência bastante grande aos dois e também eu tenho mais dois tios que estão morando com meus pais, dou assessoria para eles também, porque nós precisamos dar essa atenção. Porque se não dermos agora, se não for a gente, quem que vai fazer esse trabalho? Está certo? Então, eu vejo que nós precisamos valorizar vocês. Infelizmente, o nosso país não valoriza as pessoas que são na terceira idade, infelizmente, nós devemos respeito, sim, a vocês, por tudo que vocês já fizeram e por tudo que vocês estão fazendo ainda, porque vocês estão ativamente aqui, estiveram aqui com a gente durante um mês, eu sei que vocês discutiram bastante, inclusive eu participei de uma reunião com vocês, na qual vocês estavam reivindicando muito para o segmento da melhoridade no caso. Então, eu levo aqui toda a mensagem, todas as reivindicações que vocês fizeram, depois eu gostei de uma cópia dessas propostas que foram feitas para o prefeito atual, que eu também estarei encaminhando ao prefeito eleito também. Então, parabéns a vocês, está encerrando aqui esse período aqui desse ano, de um mês, parabéns realmente por vocês estarem aqui hoje, terminando o ciclo de 2016, no caso. Parabéns a todos. Muito obrigado. Convido a vereadora Rosa Gaspar, autora do projeto da Câmara da Melhoridade, que faça uso da palavra. Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar os internautas, os telespectadores da TV Câmara, na sua pessoa de cumprimentar todos os vereadores e vereadoras da melhoridade. Primeiro dizer que é um momento muito ímpar para mim e eu agradeço a Deus a oportunidade que eu tive de apresentar esse decreto legislativo para esta casa, dele ter sido aprovado e de o parlamento da nossa cidade ter dado um pouco mais de voz a toda a população idosa do nosso município. Vocês nos fizeram crescer muito, aprender muito e continuar lutando para que a vida seja cada vez mais digna para aquelas pessoas que já contribuíram de alguma forma com a nossa cidade. Eu tenho uma mãe que no dia 12 de dezembro completa 84 anos e muitos de vocês a conhecem. Minha mãe é uma pessoa do bem que foi voluntária do Lar Frederico Zandã durante 29 anos e muitos dos seus amigos daquela época já partiram do grupo que eles tinham durante esses 29 anos só sobraram três pessoas que ainda estão vivas e entre elas a minha mãe e eu aprendi muito com ela. Não basta você viver a sua vida mas doar um pouco daquilo que você tem para as pessoas isso é muito interessante e todos vocês que estão nesta noite aqui que são os nossos vereadores da melhor idade fazem isso no seu dia a dia através do conselho através das instituições que representam essas 30 mil pessoas na cidade de Jacarim dizer que eu tenho muito orgulho muito mesmo de ter passado por esta casa e de ter contribuído não da forma que eu gostaria de ter contribuído avançando muito mais mas contribuí foi através do meu mandato dos meus deputados Zênio Tato Gilmar Tato e o Newton Tato todos eles em algum momento deputado federal ou estadual e também ao deputado Carlinhos Almeida nós conseguimos pelo meu mandato 18 academias ao ar livre que estão distribuídas na cidade toda então isso eu vejo vocês falarem que preciso de academia em outros bairros é verdade mas dizer que fica marcado na história essa contribuição que o nosso mandato trouxe a cidade de Jacarim e eu estava conversando com o Edgar nós temos mais seis academias que o deputado federal Newton Tato mandou a verba e precisa somente fazer a licitação de seis academias que serão colocadas em mais seis bairros da cidade no Parque dos Sinos no Parque dos Príncipes no Jardim Califórnia no Jardim do Vale Jardim Liberdade e Igarapés esses bairros essas academias foi uma conquista do nosso mandato e que será uma realidade a partir de 2017 para que toda a população de Jacarim possa usufruir das academias mas principalmente as pessoas da terceira idade que não conseguem ir para uma academia mas que conseguem ir para uma academia ao ar livre quando a vereadora fala do Jardim Emília é verdade não houve tanto investimento naquela região mas um investimento houve naquela região e foi através do nosso mandato que foi a academia ao ar livre foi uma das academias das 18 que foi colocada lá então acho que se precisa melhorar a praça onde ela está sendo onde ela foi colocada mas é uma realidade que o nosso mandato contribuiu cabe ao executivo cuidar daquela praça para que vocês possam usufruir desse instrumento tão importante que é a academia ao ar livre em relação a biometria cabe também ao executivo fazer essa transferência da biometria para cartão nós estivemos durante esses três anos em 2013 foi aprovado esse decreto da Câmara Melhoridade em 2014 2015 nós já discutimos isso com o prefeito e agora em 2016 também e é uma reivindicação que se torna recorrente nesses três anos por isso os estudos tem que continuar mas a voz de vocês chegou a cidade chegou ao executivo está aqui no parlamento e eu tenho certeza absoluta que isso será uma realidade no futuro que é a melhoria do sistema biométrico ou a troca da biometria para o cartão para que vocês sejam tratados dignamente dentro do nosso transporte coletivo quero também dizer o seguinte que tomo a liberdade de hoje poder me despedir da Câmara da Melhoridade mas dizer que saio daqui com muita alegria a gente não consegue todas as coisas e é verdade quando você conquista todos os sonhos como a Dilson diz e daí não tem mais nada para realizar não tem sentido a vida vou continuar trabalhando como sempre trabalhei como trabalho há 45 anos desde que cheguei a esta cidade trabalhar nos conselhos municipais de saúde nos conselhos gestores e outros conselhos da cidade que é a minha história trabalhar com a juventude dentro do Câmara Câmara Jovem que também é um projeto do nosso mandato mas trabalhar também para vocês não fiquei só no projeto de decreto legislativo criando a Câmara da Melhoridade para dar voz àqueles que não tem voz ou que tem pouca voz no parlamento mas as academias o compromisso meu com o asilo amor e caridade eu consegui cumprir também através do meu deputado estadual Enio Tato que foi uma verba de 100 mil reais que o amor e caridade conseguiu comprar um carro adaptado para cadeirantes que eles não tinham e comprar também uma lavadora e uma secadora que atendeu todo o asilo eu acho que o trabalho do vereador ele é de fiscalizar e de fazer leis mas ele pode também atuar nas instituições com as pessoas da cidade para melhorar a vida da população e isso eu acho que eu fiz de certa forma não com o avanço que eu gostaria mas fiz de certa forma e saiu daqui com a cabeça erguida dizendo que nós combatemos o bom combate e continuamos persistente na luta então quero parabenizar a vocês agradecer todo o aprendizado que vocês passaram para nós que esta câmara 2016 passou para nós mas agradecer todos que passaram por aqui agradecer ao conselho do idoso todos os membros que fazem a discussão correta do que pode ser feito e daquilo que não pode ser feito aproveito a oportunidade para agradecer todos os funcionários desta casa que nesses três anos souberam tratar tão bem os vereadores e as vereadoras eleitas da câmara melhoridade muito obrigado muito obrigado a todos vocês o pessoal da comunicação da tv o pessoal do cerimonial a recepção o pessoal da limpeza todos vocês porque a câmara só consegue fazer as coisas acontecerem através dos seus colaboradores dos seus funcionários efetivos dos seus funcionários comissionados e aproveito também a oportunidade para agradecer aos meus assessores do meu mandato muito obrigado por vocês terem dado todo o apoio à câmara da melhoridade e a vida que segue se nós queremos ter uma vida melhor é preciso que o aprendizado do dia a dia que os nossos afazeres do dia a dia façam a grande diferença a grande transformação que é tornar a vida das pessoas mais digna porque o ser humano nasceu para brilhar não para ficar mendigando aquilo que é seu direito que a gente possa ser feliz e que nós possamos ter cada vez mais pessoas com mais idade porque o nosso país melhorou muito a longevidade das pessoas e por isso nós precisamos de uma vida digna sempre que Deus possa abençoar a todos vocês muito obrigado pelo aprendizado e que a gente possa continuar tocando a vida porque a vida ela traz momentos muito diferenciados para cada um de nós e são esses experimentos que faz da gente melhores pessoas muito obrigado e sejam felizes todos vocês não havendo mais matéria a ser tratada declaro encerrada a presente sessão e agradeço a cada um dos senhores vereadores da melhor idade senhores da galeria da minha família meus amigos e os amigos da TV Câmara eu tive o prazer de conviver nesses três mandatos da Câmara da Melhoridade com os meninos da TV Câmara com os funcionários dessa casa a Cris liderada pela Cris e eles foram de uma atenção muito especial para conosco nos orientaram na fala e disponibilizaram o que eu gostei mais de tudo isso foi disponibilizar o espaço para a terceira idade para o Conselho Municipal do Idoso para quando precisarmos fazer alguma matéria para que procurassem por isso muito obrigado obrigado a todos Aplausos 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 Aplausos